Agora, Niso Neto é ator e ex-realizador de show. Exatamente. Exatamente. E esse título não incomoda? Imagina, bobagem. É. Não atrapalhou aí, trabalhamos? Não. Acho que não. Porque todo mundo sabe que você é um ótimo, é ator e ex-realizador de show. Ah, obrigado. Eu também não sou só realizador de show, né? Porque tem gente que é. Exato. Tem gente que segue esse nicho aí, né? E tá feliz, tá ótimo. E tá feliz. Cada um. Aí quando eu mesmo decidi, eu falo, vamos embora então, cara. Vamos lá. E o cara foi muito louco. Mas vocês... Fascinante. Podia ter causado mais, porque a gente queria... Eu quis dar uma de engraçadinha, né? Porque é o que eu tenho de... São os meus recursos, né? E eu não sou um cara que gosta de conflito. E reality show, você tem que brigar. Se você não brigar, você não brilha, você não aparece. O povo quer ver você brigar. Mas a Tati brigou. A Tati brigou, porque é o temperamento dela que é mais explosivo. Mas não vou dizer que podia ser mais barraqueiro, isso não é por aí. Mas eu acho que a gente podia ter mais, a gente foi muito ingênuo. Porque o jogo começou na primeira semana. Tá, mas... E a gente tava... A gente tava de férias ali. Entendeu? E eu fazendo piadinha, fazendo gracinha. Não é isso que o povo quer ver. E na hora de editar, a edição de um reality show é uma história que é contada do jeito que eles querem. Eles pegam aquele material e eles editam. Isso é... Não é segredo nenhum. Mas isso quer dizer, então, que nisso enfrentaria mais um... Olha, eu acho que sim, cara. Que é muito fascinante. A Fazenda. Não, a Fazenda não dá. Por quê? Não dá muita barraqueira demais pra mim, eu acho. Não, mas a Fazenda também se vai lutar por um prêmio maior. Vai ter gente aqui fora e que vai estar lá... A Fazenda é muito punk. A Fazenda eu acho muito punk. Não enfrentaria fazer. Eu acho que não. Eu acho que não é meu perfil. É. Eu acho que é punk demais, sabe? Eu acho que realmente foi... Tem uns castigos. Porque o Power, ele é o glamour dos reality, né? É, é, é. Você tá com a sua mulher. E aí você tem a noite, sete horas, sem microfone, sem câmera. Aí dá pra ficar uma namoradinha. Dá uma namoradinha. Dá uma brigazinha. Tem que ficar na namorada. Dada. Transado. Não, e você ouviu, pessoal. Aquilo é um cenário, né? Aquela casa maravilhosa, uma mansão incrível. Eu sei lá. Entrei lá. Então, é de madeira. Aquilo é um cenário. Então, você ouve brilho. Ouve as pessoas brigando. Você ouve a cama arranjenta. As pessoas transando. Você ouve. Dava pra ouvir tudo. Dava pra ouvir tudo. É. Quase tudo. Gente, mas eu vi que tem banheira. Tem tudo lá. Tem. Conforto total. Lúcio total. Fartura. Comida. Você abre a geladeira. Tem três proteínas ali à disposição. Qual casal mais transado, né? Ah, eu acho que era Itani e Paulo. Vocês são dois coelhos, cara. Nunca vi um negócio desse. Você conseguia atrasar todo dia? Não, todo dia não. Não. Nem em casa todo dia. Nem em todo dia não dá, né? Nem em casa não. Você tem uma sexóloga na sua de casa. Uma especialista. Você é bom de cama? Eu acho que eu sou bom de cama. É mesmo. Ela já... Porque ela é sexóloga. Ela pode dar de 0 a 10. Aí eu vou perguntar pra ela. Pode perguntar. Ela vai confirmar. Vou perguntar pra ela. Essa história... Mas aí você não conseguiu todo dia? Não. Todo dia não dá, gente. Pelo amor de Deus. E aí... Mas nem na vida real. Coisa louca. Pra que é todo dia? É. Pra quê? É. Se tá rolando realmente uma fase... Vamos embora. Esse negócio de ter que camisar todo dia... Não precisa ter uma opção. Pra quê, gente? Então... Mas aí você... A qualidade é melhor que a quantidade. É.